E aí turma, estou aí em Maracajaú, estava aí quando eu ia para casa já vi um senhorzinho dando mamão, comida desse camaleão, cheguei lá e perguntei se era dele, ele disse que não, que era da natureza, que estava aí, não tem só isso não, tem vários, eu andei procurando a Índia, mas eu avistei esse aí e mais outro, ele disse que tem uns por aí, tem uns pequenininhos verdinhos, mas aqui, lá os gatos pegam os bichinhos, aparecem aí, os gatos pegam, pessoal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like maroto, deixe seus comentários, estamos aí, sempre fazendo vídeo aí e botando aí para vocês verem, valeu? Pois é, aí eu fui, eu estava em Maracajaú e fui lá fazer uma filmagem vizinha lá em Maracajaú e fiz isso daí, valeu? Certo, tchau, fui!